Olá, pessoal! Iniciando mais uma videoaula aqui no canal. A aula de hoje é esse centrinho de mesa em pontos pipoca. Eu adaptei aqui o bico russo, tá super fácil, as explicações estão detalhadas. Trabalhei aqui nessa peça no fio 6, aonde vamos seguir na videoaula, mas eu fiz também uma segunda peça aqui no fio 4. Pra mostrar pra vocês que fica muito lindo trabalhado no fio mais fino também, tá joia? Bom, essa peça aqui trabalhada no fio 4, eu usei o barroco natural da Círculo Fio 4, cor 0020. E a minha peça ficou medindo 60 cm de diâmetro. Segue com o mesmo passo a passo, só muda o fio, tá? Portanto, você pode trabalhar no fio 4, no fio 6, até no fio 8 e ter um belíssimo tapete aí. Na videoaula, segue com todas as dicas pra você fazer a sua peça maior também. Que eu sei que vocês sempre me perguntam, né? Como que faz pra aumentar a peça. Inclusive, gente, aqui, olha, na peça no fio 6, eu usei um novelo de 400 gramas. Essa cor aqui é a cor rapadura, número 7389. A peça trabalhada no fio 6 ficou medindo 70 cm de diâmetro no meu ponto. Eu usei um novelo inteirinho. E do segundo novelo, gente, eu tirei apenas 17 gramas. Então, vai um total de 417 gramas para a confecção desta peça, medindo 70 cm. No decorrer da videoaula, eu explico exatamente aonde acaba o meu fio, nas últimas carreirinhas aqui. E como que a gente faz pra engatar o novo fio sem dar um nozinho, tá? Segue com todas essas dicas aí. Eu usei também aqui nas minhas duas peças, tanto no fio 4, como no fio 6. Agulha de crochê 3,5 mm. Vamos precisar de uma tesoura para os arremates. E cola pano da círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês, que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade... Lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link consta logo abaixo, na descrição do vídeo. Bom, pessoal, eu vou iniciar meu trabalho com círculo mágico. Mas, antes de iniciar com círculo mágico, eu vou iniciar também com oito correntes, tá? Pra quem tem dificuldade em estar fazendo com círculo mágico, olha. Com oito correntes, dou aqui minha laçada inicial. A partir de agora, eu começo a contagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntes. Volto aqui na primeira correntinha trabalhada. Entro com a agulha, busco o fio e passo por dentro das duas laçadinhas. Então, eu fico com esse círculo, oito correntes, tá? Subo três correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto dentro do círculo. Já vou arrematando essa sobrinha, o meu segundo ponto alto. Sempre laçando o fio, voltando dentro do círculo, olha. O terceiro ponto alto, contando com as três correntes iniciais. Nós vamos trabalhar aqui dentro do nosso círculo um total de vinte e quatro pontos, contando com as três correntes iniciais. Portanto, aqui, olha, já é meu quinto ponto alto. Como são muitos pontos dentro desse círculo de oito correntes, você vai trabalhando assim uma quantidade de pontos, olha. E sempre dá aquela parada, para um pouquinho, dá uma alongada e ajusta aqui, olha, esses pontos, tá? Puxa eles aqui pro cantinho pra caber certinho aqui os vinte e quatro pontos. Retoma e continua. Sempre voltando dentro do círculo um ponto alto. Bom, aqui já estou com vinte e dois pontos altos, vinte e três e vinte e quatro. Trabalhado, então, os vinte e quatro pontos, contando com as três correntes iniciais, eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha um ponto baixíssimo, tá? Caso você não consiga iniciar com o círculo mágico, oito correntes, fecha o círculo este procedimento. Vou iniciar, então, agora com o círculo mágico e vou dar continuidade à videoaula. Bom, iniciando o trabalho, então, com o círculo mágico, eu deixo uma pequena sobrinha assim, envolvo em quatro dedos. O fio que vem do novelo, olha, eu dou uma volta e deixo aqui pra cima, busco aqui o meu fio, apoio aqui o dedo pra deixar a laçadinha. E já subo três correntes. Uma, duas e três. Altura do meu primeiro ponto. Mesmo procedimento, laço o fio sempre voltando dentro do círculo, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, até completar vinte e quatro pontos. Aqui já estou com um total de vinte e três pontos altos, e aqui, vinte e quatro. Vinte e quatro pontos, dou aquela alongadinha pra não escapar. Essa sobrinha aqui, olha, eu puxo, tá? Até que esses pontos se encontrem aqui, não precisa fechar o círculo totalmente. Olha, se encontrou, ok. Retomo o trabalho, ajusta, e finaliza também com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Primeira carreira finalizada. Então, eu trouxe aqui pra vocês as duas formas, tá? Iniciando com oito correntes, iniciando com o círculo mágico. Segunda carreira, subo aqui três correntes, altura do meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, ó, no do lado, o meu segundo ponto. E no próximo, o terceiro. Bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes, não vou pular ponto de base, já venho no próximo aqui, no da frente. Um ponto alto. No próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Mais um bloco de três pontos altos. Nesta carreira, nós vamos ter oito blocos de três pontos altos, já tenho dois. Todos intercalados com duas correntes de intervalo. Sem pular ponto, eu venho já no próximo, um ponto alto, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. Já é meu terceiro bloquinho, duas correntes, e sigo com a mesma repetição por toda a volta. Bom, finalizando aqui minha carreira, duas correntes, me restaram três pontos. Faço aqui meu último bloco de três pontos altos. Aqui o terceiro. Duas correntes, e ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Finalizamos a segunda carreira, e ficamos com oito blocos de três pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Próxima carreira, eu vou caminhar até esse intervalo de duas correntes que eu tenho aqui à frente. Então, eu venho no segundo ponto com baixíssimo também. No terceiro, com baixíssimo. E aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu dou andamento à próxima carreira. Vou subir aqui duas correntes, tá? Que faz a vez de um ponto, não vou subir mais três. Mas quem preferir, pode continuar subindo três correntes, fazendo a vez do primeiro ponto. Laço, volto no mesmo intervalo, o meu segundo ponto alto. Duas correntes, e mais dois pontos altos ainda no mesmo intervalo. Cada intervalo agora, nós vamos trabalhar um leque. De dois pontos, duas correntes, dois pontos. Entre um leque e outro, duas correntes de intervalo. Feito as duas correntes, venho no próximo espaço, repito o leque. Dois pontos altos, duas correntes, e mais dois pontos. Já é meu segundo leque. Duas correntes, venho no próximo intervalo, mais um leque. Dois pontos altos, duas correntes, e mais dois pontos. Feito aqui já o meu terceiro leque. Duas correntes, e repito nos demais. Bom, aqui estou finalizando a carreira, meu último leque, dois pontos, duas correntes, e mais dois pontos. Oito leques no total. Faço duas correntes de intervalo, e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da segunda correntinha, pois eu subi duas lá no início. Ponto baixíssimo. Terceira carreira finalizada. Nossa próxima carreira agora, daqui onde a gente acabou de finalizar, eu já subo duas correntes. Altura do primeiro ponto, ponto sobre ponto. Venho no próximo ponto alto da base, e trabalho ponto sobre ponto. Já tenho dois pontos. No intervalo do meu leque, eu trabalho dois pontos altos. Já tenho um total de quatro pontos. Do outro lado do leque, os outros dois pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Ficando com um bloco agora, de seis pontos altos. Duas correntes de intervalo, venho no próximo bloquinho, mesmo procedimento. Olha, no primeiro ponto, já, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No intervalo do leque, dois pontos. Do outro lado do meu leque, os dois pontos, eu trabalho ponto sobre ponto também. Ficando com seis pontos em cada bloco agora. Duas correntes, e repito nos demais. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando mais uma carreira. Meu último bloco de seis pontos, duas correntes. E finalizo aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, tá? Onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira, agora, eu vou dividir esse bloco de seis pontos em dois blocos de três pontos. Daqui aonde acabamos de finalizar, eu já subo duas correntes, altura do primeiro ponto. Venho no próximo, o segundo ponto alto, ponto sobre ponto, tá? No próximo, o terceiro ponto. Então, eu já fiz aqui um bloco de três pontos, duas correntes de intervalo, já venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Então, eu dividi meu bloco de seis pontos em dois blocos de três pontos. Mantenho duas correntes de intervalo entre um bloco e outro, venho para o próximo bloco e divido ele em dois de três pontos também. Já no primeiro, olha, um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Duas correntes, venho no próximo, me sobraram três pontos. Trabalho ponto sobre ponto. Novamente, dividi o meu bloco de seis pontos em dois blocos de três pontos. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Duas correntes e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco de três pontos altos. Duas correntes de intervalo e sempre finalizando aqui, gente, olha, no pezinho da segunda correntinha, pois estou subindo duas no início, tá? Ponto baixíssimo. Bom, estamos dessa forma aqui. Agora, toda vez que a gente for iniciar a próxima carreira, sempre a gente vai manter esse bloco de três pontos altos aqui no início. Estou sobre o primeiro ponto. Sempre eu vou subir duas correntes, ou três, se você preferir. Nos demais pontos, olha, eu tenho dois, eu sempre vou trabalhar ponto sobre ponto. Mantendo sempre esse bloco de três pontos altos aqui no início e aqui do outro lado também, ok? Duas correntes. Agora, aqui nesse intervalo de duas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Totalizando cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito os cinco pontos, eu dou uma alongada pra não escapar. Já venho no primeiro ponto trabalhado, busco a minha laçada, olha, e passo por dentro. Dou aquela ajustadinha pra pipoquinha ficar bem bonitinha. Faço duas correntes de intervalo e venho para o próximo bloquinho de três pontos aqui, olha, já no primeiro ponto sobre ponto. Um ponto alto, o segundo e o terceiro. Então, esta será a nossa repetição por toda a volta. Sempre mantendo aqui bloco sobre bloco, pontinho pipoca e bloco sobre bloco. Entre um motivo e outro, sempre duas correntes. Então, eu vou passar para o próximo motivo para fazer a mesma repetição, duas correntes. Venho e repito, bloquinho de três pontos altos, ponto sobre ponto, mantendo o bloco de três pontos. Segundo e o terceiro. Duas correntes, no intervalo de duas correntinhas, eu faço o ponto pipoca, que são cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito os cinco pontos, dou uma alongadinha, venho no primeiro ponto trabalhado, busco a laçada e passo por dentro. Ajusto pra ficar bonitinha a pipoquinha. Duas correntes e faço aqui, olha, o bloquinho de três pontos altos, tá? Já no primeiro, ponto sobre ponto. O segundo e o terceiro. Duas correntes e repito nos demais, mesmo procedimento. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, meu último pontinho pipoca. Nós ficamos com oito pipoquinhas aqui em volta da nossa peça, tá? Duas correntes, meu último bloquinho aqui de três pontos, trabalho ponto sobre ponto. Um, dois e três. Não esquece aqui o último cordão de duas correntes também. E agora, sim, eu finalizo lá no pezinho da segunda correntinha, olha, ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada. E a nossa peça está assim. Gente, agora é só repetição, ficou muito fácil. Eu vou trabalhar mais esta e a próxima carreira juntinho com vocês, pra que não haja dúvidas. Toda vez que finalizar aqui, você sempre vai subir duas correntes daqui já, ou três, se preferir, a altura do primeiro ponto. Trabalho ponto sobre ponto nos demais, então, eu tenho mais um e dois. Totalizando três pontos, mantendo sempre esse bloco de três pontos aqui no início. Duas correntes, toda vez que chegar no intervalinho aqui de duas correntes aqui na parte das pipocas, não entre um motivo e outro. Entre um motivo e outro, sempre as duas correntes vai manter, tá? Nós temos oito motivos no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entre um e outro, duas correntes. Mas aqui, olha, nas pipoquinhas, toda vez que tiver duas correntes, você vai fazer uma pipoca. Então, elas vão aumentando. Tem aqui o espaço de duas correntes, nesse espaço eu faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Dou aquela alongadinha, venho no primeiro ponto trabalhado, busco a laçada, passo por dentro e dou aquela ajustada. Duas correntes, venho no próximo intervalo, mais um ponto pipoca. Aqui onde eu estou fazendo duas correntes, quem tiver o ponto muito apertadinho, pode fazer três, tá? Venho aqui no próximo espaço de duas correntes, faço mais um ponto pipoca. Aqui são cinco pontos altos, aqui o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Feito cinco pontos, sempre dou aquela alongadinha, venho no primeiro ponto trabalhado, busco a laçada, passo por dentro e ajusto. Duas correntes, ou três se preferir. Venho no bloquinho de três pontos, trabalho ponto sobre ponto. Sempre vamos manter esse bloco de três pontos de um lado e do outro aqui nas nossas pipoquinhas, olha. Vai ficando assim, ok? E as minhas pipoquinhas, olha, já tenho duas pipocas. Na próxima carreira eu terei três, porque eu tenho três intervalos. Ou seja, se tiver muito apertadinho, você pode fazer três correntes aqui nesses intervalos, tá? Entre um bloco e o outro, duas correntes, passo para o próximo bloco e repito tudo novamente. Bloquinho de três pontos, ponto sobre ponto, mantendo o meu bloco de três pontos altos. Faço duas correntes, ou três se preferir, venho no intervalo da carreira anterior e faço minha pipoca. Aqui são cinco pontos altos. Aqui já é o terceiro, o quarto e o quinto. Feito meus cinco pontos, alongo. Venho no primeiro ponto, busco a laçada, passo por dentro, ajusto. Duas correntes, ou três se preferir. Próximo intervalo, cinco pontos altos para formar minha próxima pipoquinha. E as nossas pipocas vão aumentando a cada carreira. Aqui meu quinto ponto, alongo, venho no primeiro ponto, busco a laçada, passo por dentro. Feito mais uma pipoca. Duas correntes, e aqui meu bloco de três pontos. Mantenho ponto sobre ponto. E o terceiro. Duas correntes, e repito nos demais. Bom, aqui já estou finalizando também mais uma carreira, meu último bloco de três pontos. Duas correntes, finalizando sempre aqui no pezinho da segunda correntinha, ponto baixíssimo. Próximas carreiras agora, gente, sempre o mesmo procedimento. Finalizou? Já sobe duas correntes, ou três se preferir. Trabalha ponto sobre ponto nos demais, mantendo o bloco de três pontos aqui no início. Certo? Duas correntes, ou três aqui se preferir. Sempre nos intervalinhos agora, olha, um ponto pipoca, ou seja, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Feito os cinco pontos, dá sempre aquela alongada, vem no primeiro ponto. Busca a laçada e passa aqui por dentro, ajusta duas correntes. Lembrando que se o ponto for muito apertadinho, pode fazer três. Vem no próximo espacinho de duas correntes, cinco pontos altos. Então, agora, nesta carreira, já vou ter aqui um total de três pipoquinhas. Só vai aumentando a cada carreira, tá? A repetição segue exatamente igual. Aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco, alongo, vem no primeiro ponto, busco a laçada e puxo. Duas correntes, mais um intervalinho à frente, mais um ponto pipoca, ou seja, cinco pontos. Aqui o quarto e o quinto. Alongo, vem no primeiro ponto, busca a laçada, passa por dentro. Duas correntes, não esquece aqui, olha, o bloquinho de três pontos, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Dois e três. Entre um motivo e outro, duas correntes, passa para o próximo motivo e repete tudo novamente. Olha, agora já temos três pipocas, na próxima carreira teremos quatro. Deixa eu mostrar aqui na peça que eu já tenho pronta, a qual eu trabalhei no fio quatro, que eu mostrei pra vocês lá no início, tá? Então, nossas pipoquinhas, olha, só vão aumentando carreira a carreira. Você pode trabalhar no fio quatro, no fio seis, até no fio oito e ter aí como resultado um tapete, tá? Que fica bem bacana. Então, agora eu vou adiantar as minhas pipoquinhas e já volto aqui trazendo mais dicas pra vocês. Como que você faz sua peça maior, que é a dúvida de muitas também, tá bom? É bem fácil, vocês vão gostar das dicas. Eu vou adiantar a minha peça e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Vou mostrar pra vocês a quantidade de pontos que eu fiz aqui de pontinho pipoca, tá? Trabalhei até eu ficar com seis pipoquinhas aqui, seguindo sempre o mesmo procedimento. Ele fica assim mesmo, tá, gente? Parece que quer emborcar, ó. É por causa da pipoquinha. Caso você queira fazer a sua peça maior, um centro de mesa grande, ou até um tapete, é só você continuar com a mesma repetição. Sempre mantendo os bloquinhos de três pontos altos, olha aqui no início. Pipoquinhas nos intervalos e bloquinhos de três pontos altos aqui do outro lado. Em cada motivo, a mesma repetição. Eu trabalhei aqui o meu centrinho de mesa até ficar com seis pipoquinhas. Agora, eu vou começar as diminuições. Aí, Juliana, eu quero maior. Como que eu faço? Faça mais carreiras. Se você continuar agora na próxima carreira, você vai ter os bloquinhos aqui, normalmente, e sete pipoquinhas. Na próxima carreira, oito pipocas, e assim vai. Você vai adaptando ao seu ponto. Se você ver que não está emborcando, criando babados na sua peça, continue. Porém, nessa parte aqui dos aumentos um pouquinho, ele tende a ficar assim mesmo, parecendo que vai emborcar. Mas, a gente vai começar as diminuições agora, ele fica certinho, tá? Conforme esta outra peça aqui que eu fiz no fio quatro também. Nessa parte aqui também, parecia que queria emborcar. Começou as diminuições, ele fica certinho, tá? Pode fazer sem medo. Então, você pode fazer um tapete, pode fazer uma toalha de mesa aí bem maior, tá joia? Vamos começar as diminuições. Caso você quis acrescentar, paralisou a videoaula pra depois vir ver como faz as diminuições, é o mesmo procedimento. Independente da quantidade de pipoquinhas que você fez aqui nos aumentos, tá joia? Então, essas são as explicações pra você fazer a sua peça maior aí. As diminuições, finalizei aqui, olha, a carreira com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha, como sempre. Vou caminhar até esse terceiro ponto de base agora. Agora, agora são as diminuições. Então, eu venho no segundo ponto de base, um baixíssimo também, e no terceiro ponto, um baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto, eu subo duas correntes, ou seja, meu primeiro ponto alto. Está ponto alto sobre ponto alto. Eu preciso de três aqui no início e três no final. Então, eu já tenho um que está sobre este. No intervalo, eu faço apenas mais dois, olha. Um e dois. Então, eu já tenho aqui o meu bloquinho de três pontos altos, tá? Agora, muda um pouco. Toda vez, a gente vai caminhar até o terceiro ponto de base, a partir do terceiro dar início. Então, eu já fiz aqui a minha base de três pontos, e sigo normalmente duas correntes, ou três, se você preferir, aqui na parte das pipoquinhas, tá? E venho no intervalo à frente, olha, e faço a minha primeira pipoca. Ou seja, cinco pontos altos. Aqui o terceiro, o quarto, e o quinto. Então, segue normal ainda as nossas pipoquinhas, porém, agora, vamos diminuir. Alongo, venho no primeiro ponto trabalhado, busco o fio, dou aquela ajustada. Duas correntes, nos próximos intervalos, pipoquinha também, sempre com cinco pontos altos. Ó. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha última pipoquinha, olha. Venho aqui no primeiro ponto, finalizo, tá? Então, agora, nessa carreira, cada motivo nosso terá aqui, ó, cinco pipoquinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A cada carreira, agora, vai diminuir uma pipoquinha. Na próxima, teremos quatro. Na próxima, três. Na próxima, duas pipocas, e assim por diante, tá? Caso você acrescentou a cada carreira, você vai ter uma pipoquinha a menos da quantidade que você fez aqui na parte dos aumentos, tá? Você pode ter feito aqui sete, oito, nove, e a cada carreira vai diminuindo uma pipoquinha. Feito aqui a minha quinta pipoquinha, então, duas correntes. Venho aqui no próximo intervalo, faço apenas dois pontos altos agora. E o terceiro, eu faço sobre o primeiro ponto, olha, do bloquinho de três pontos da carreira anterior. Então, eu fiz a minha base de três pontos altos aqui do outro lado também. A primeira ficou aqui, conforme eu passei pra vocês, cinco pipocas, e a outra base aqui, desta forma. Agora, nós vamos fazer aqui um cordão de quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Se você achar que seu ponto é muito soltinho, mais soltinho que o meu, pode fazer três, tá? O meu é muito apertado, então, eu faço quatro. Venho no cordão de duas correntes da carreira anterior, prendo com ponto baixo. Novamente, quatro correntes. Uma, duas, três, e quatro. E repito o mesmo procedimento no próximo motivo. Tudo que fizemos aqui, vamos repetir novamente, olha. Venho no bloquinho de três pontos, eu pulo, então, os dois primeiros. Aqui, no caso, a gente caminhou até o terceiro. Aqui, eu já venho direto no terceiro, faço um ponto alto. E os outros dois, eu faço aqui no intervalo. Ficando com o meu bloco de três pontos altos aqui no início. Duas correntes e as minhas pipoquinhas nos intervalos, que dará um total de cinco pipocas. Bom, aqui eu estou finalizando a minha quinta pipoquinha, então, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas correntes de intervalo, ou três, tá, gente? Se vocês preferirem, aqui entre as pipoquinhas, quem preferir, faça três. Venho aqui no próximo intervalo e o meu bloquinho de três pontos agora. Eu faço, olha, eu faço dois pontos altos no intervalo. E o terceiro ponto eu faço aqui, olha, sobre o primeiro ponto do bloquinho de três da carreira anterior. Certo? Agora, eu repito o cordão de quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho no intervalo anterior e prendo com ponto baixo. Quatro correntes novamente. E repito o mesmo procedimento das pipoquinhas. Por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já venho aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira. Meu último cordão aqui de quatro correntes. E aqui, meu último espaço. Prendo com ponto baixo. Quatro correntes novamente. Uma, duas, três e quatro. E sempre finalizando aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha. Ou na terceira, se você subiu três lá no início. Ponto baixíssimo. Agora, gente, as diminuições. A cada carreira, a gente vai sempre iniciar aqui a partir do terceiro ponto de base. Fazer as pipoquinhas que vai diminuindo uma a cada carreira. Nesta carreira, por exemplo, teremos quatro. O que eu acrescento agora são os cordões de quatro correntinhas. Ou, se você preferir, faça cordões de três correntes, tá? Vai depender da tensão do seu ponto. Então, vamos lá, mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês. Finalizou aqui com ponto baixíssimo. Sempre vai caminhar até o terceiro ponto de base. Então, eu venho com o baixíssimo sobre o segundo. Com o baixíssimo sobre o terceiro. Estando sobre o terceiro, eu subo duas correntes, ou três se preferir. Os outros dois pontos, eu faço aqui no intervalo, ó. Um e dois. Ficando já com o meu bloco de três pontos aqui do início. Duas correntes. E já no próximo intervalinho aqui entre as pipocas, eu já faço a minha primeira pipoca. Entre uma pipoquinha e outra, sempre duas correntes. Eu estou fazendo, né? Se você preferir, faça três, tá? Se o ponto for mais apertadinho. Fiz cinco pontos, alongo, venho no primeiro ponto, busco o fio e finalizo. Duas correntes, entre uma pipoca ou outra, ou três se preferir. E faço as demais pipoquinhas. Nesta carreira, teremos quatro pipocas. Finalizando aqui a minha quarta pipoquinha, sempre cinco pontos, vindo aqui no primeiro e finalizando. Duas correntes. Agora, eu tenho aqui meu último intervalo. No intervalinho, eu faço dois pontos. E o meu terceiro ponto, eu faço aqui, olha. Sobre o primeiro ponto do bloquinho de três pontos da carreira anterior. Então, ficamos assim, com quatro pipocas nesta carreira. Uma, duas, três, quatro. Agora, são os meus cordões de quatro correntes que vão aumentando. Uma, duas, três e quatro. Se preferir, faça três, tá, gente? Venho no cordão de quatro correntes da carreira anterior, olha, e prendo com ponto baixo. Novamente, quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui no próximo cordão, prendo com ponto baixo. E, novamente, quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Reparem que agora, nós já ficamos com uma, duas, três alças de três correntes. Na carreira anterior, de quatro, aliás, quatro correntes, perdão. Na carreira anterior, eram duas alças de quatro correntes. Nesta carreira, já são uma, duas, três de quatro correntes. Na próxima carreira, serão uma, duas, três e quatro alças de quatro correntes. Vai aumentando, tá? Laço o fio, venho no bloco de três pontos, sempre pulo os dois primeiros, venho sobre o terceiro, um ponto alto, e os outros dois eu faço no intervalo. Ficando com o meu bloco de três pontos. Duas correntes, e repito as minhas pipoquinhas, que são quatro nesta carreira. Aqui no finalzinho, não esqueça de fazer o bloco de três pontos, que são dois no intervalo, e um sobre o primeiro ponto da carreira anterior. E as alças de quatro correntes, por toda a volta. Na próxima carreira, ainda volto com vocês, com três pipocas, e mostrando aqui as alças, tá joia? Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Meu último cordão de quatro correntes, sempre aqui no pezinho da segunda correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou caminhar até o terceiro ponto. Então, eu venho no segundo com baixíssimo também, no terceiro baixíssimo, estando sobre o terceiro do início. Subindo duas correntes, a altura do primeiro ponto, os outros dois eu faço no intervalo. Ficando com o meu bloco de três pontos, duas correntes, e agora eu faço minhas pipoquinhas, que serão três nesta carreira. No intervalo, minha primeira pipoca. Próxima carreira. Finalizando aqui a minha terceira pipoquinha, venho no primeiro ponto, busco aqui o fio, passo por dentro, e ajusto. Três pipoquinhas nesta carreira. Duas correntes, venho no intervalo, faço dois pontos altos. E o terceiro ponto eu faço aqui, olha, sobre o primeiro ponto dos três da carreira anterior. O que muda, gente, é o total de correntes aqui. Faço a primeira, quatro correntes, venho no cordão da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Quatro correntes novamente, já é o segundo cordão, venho no próximo ponto baixo. Quatro correntes, venho no próximo ponto baixo, já é meu terceiro cordão. Quatro correntes, e agora sim, olha, dou o segmento da próxima carreira. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, na próxima terei cinco, na próxima seis, e assim por diante. Venho aqui no bloco de três pontos, pulo os dois primeiros, olha. Sobre o terceiro, eu faço meu primeiro ponto, e os outros dois no intervalo. Duas correntes, e dou início às minhas pipoquinhas, que estamos com três nessa carreira. Bom, agora eu vou diminuindo, sempre com essa mesma repetição, seguindo este padrão. Aqui onde eu faço quatro correntes, se você preferir, faça três, tá bom? Vai adaptando ao seu ponto aí. Vou diminuir até ficar apenas com uma pipoquinha. Na próxima carreira eu terei duas, e na próxima eu já terei apenas uma. Aí, eu volto com vocês pra gente prosseguir. Caso você fez aqui mais pipoquinhas, eu comecei as diminuições a partir do momento que eu tive seis pipocas. Você vai fazer mais carreiras, no caso, se você acrescentou, a sua peça vai ficar maior, tá joia? Mas eu já volto trazendo mais dicas pra vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Olha só, ficamos apenas com uma pipoquinha aqui, tá? Em cada um dos motivos. Aqui na parte das argolas, olha, vocês dão aquela puxadinha aqui, tá? Pra ficar certinho e aplumadinho aqui o nosso trabalho. Bom, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, na segunda correntinha onde iniciei a carreira. Agora, vamos para a próxima carreira. Ficamos apenas com uma pipoquinha aqui. Vou caminhar ainda até o terceiro ponto de base, então, eu venho no segundo com baixíssimo. E no terceiro ponto com baixíssimo. Subo duas correntes, altura do primeiro ponto, no intervalo eu faço os outros dois. Um e dois. Mantendo ainda aqui o meu bloco de três pontos altos. Só que agora não temos mais pipoquinha. Eu faço duas correntes, já venho para o próximo intervalo, faço dois pontos altos. E o terceiro eu faço aqui, ó, sobre o primeiro ponto do bloquinho de três pontos da carreira anterior. Ficando com dois blocos de três pontos. Dando continuidade aqui à nossa base aqui na lateral, ok? Dois blocos de três pontos. E agora, eu sigo com as minhas alças de quatro correntes normalmente. Duas, três, quatro. Vem na próxima alça, prendo com ponto baixo. Quatro correntes. Próxima alça, prendo com ponto baixo. Aqui nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e aqui a sétima. Uma, duas, três, quatro correntes. E cheguei aqui, olha, no meu motivo. Sete alças de quatro correntes. Vem no bloco de três pontos, pulo os dois primeiros. A partir do terceiro, olha, um ponto alto. E no intervalo, os outros dois. Mantendo o meu bloco de três pontos. Duas correntes, venho já para o próximo intervalinho, eu pulo a pipoquinha, faço dois pontos altos no intervalo. E o meu terceiro ponto aqui, sobre o primeiro ponto do bloco de três pontos da carreira anterior. E sigo com as minhas alças agora, tá? Mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando então mais uma carreira, minha última alça de quatro correntes. Vou finalizar aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, tá? Ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, vamos caminhar até esse intervalo de duas correntes. Então, eu venho sobre o segundo ponto também, como nas carreiras anteriores, com baixíssimo. No terceiro, ponto baixíssimo. E aqui no intervalo, ponto baixíssimo. Agora, caminhamos até o intervalo. Subo duas correntes, altura do primeiro ponto, e no intervalo ainda eu faço mais dois. Ficando apenas com um bloquinho de três pontos altos. E sigo com as minhas alças de quatro correntes. Três e quatro. Venho na próxima alça, prendo com ponto baixo. Quatro correntes, duas, três, quatro. Próxima alça, ponto baixo. Minha última alça aqui. Nesta carreira, ficamos com oito alças de quatro correntes. Olha, bloquinho de três pontos e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Gente, quem fez maior aqui, mais quantidade de pipoca, vai sempre ter mais alças aqui de quatro correntes, ok? Então, ficamos com oito nesta carreira, olha, fiz a última. Já laço o fio, vem direto no intervalo, ó, de duas correntes. E faço um bloco de três pontos altos. Dois e três. E essa será a nossa repetição. Faço agora as alças de quatro correntes. E toda vez que chegar aqui no intervalinho, olha, bloquinho de três pontos. Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, minha última alça de quatro correntes, ponto baixíssimo no pezinho da segunda corrente. Gente, aqui na parte das alças, olha, quando a gente acaba de fazer, fica tudo enrugadinho assim. Então, você dá aquela puxadinha assim, ó, pra ficar plumadinho. E aqui na mesma altura, tá? O nosso trabalho, olha, seguir certinho, tá? Olha, fica assim, enrugado. Aí, você dá aquela puxadinha antes de iniciar a próxima carreira, tá jóia? Bom, feito isso, a próxima carreira agora, sempre que chegar aqui nesse bloco de três pontos altos, olha, temos oito blocos de três pontos altos e as nossas alças. Oito blocos no total. Toda vez que chegar agora no bloco de três pontos, nós vamos trabalhar sempre ponto sobre ponto. Ou seja, eu estou aqui sobre o meu primeiro ponto, eu já subo duas correntes. A altura do primeiro ponto, vem no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Mantendo bloco sobre bloco. Nas minhas alças agora de quatro correntes, eu vou intercalando. Em uma alça eu faço três pontos, na próxima eu faço quatro. Na próxima eu faço três, na próxima eu faço quatro. Vou explicar pra vocês por que eu fiz assim. Por quê? O meu ponto, ele é muito apertado. Nesse aqui que eu já tenho pronto, é um molde, né? Eu faço o primeiro pra depois passar tudo certinho pra vocês. Então, eu fiz toda a minha carreira nas alças, eu vim fazendo quatro pontos altos. Não deu certo, o meu trabalho criou babados. Aí, eu desmanchei e fiz todas com três pontos altos nas alças. Também não deu certo, meu trabalho quis virar um chapéu. Aí, eu resolvi intercalar em uma corrente alça. Eu faço quatro, na próxima três. Na próxima quatro, na próxima três. Então, aí, deu certinho, meu tapete ficou... Meu tapete não, perdão. Meu trabalho, meu centro de mesa ficou aplumadinho. Ou seja, devemos ir testando a tensão do nosso ponto. Como eu já sei que o meu não deu certo. Nem só com três e nem só com quatro pontos, eu intercalei e deu certo. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem esse teste, tá? Talvez seu ponto seja mais soltinho que o meu, ou mais apertadinho que o meu. Ou talvez dá certo da forma que eu fiz. Então, nessa alça aqui já seguinte, a primeira, eu vou já iniciar com um bloco de três pontos altos sobre ela. Um, dois e três. Na próxima alça, eu faço quatro pontos altos. Direto, tá, gente? Olha, sem correntinha. Um, dois, três e quatro. Laço direto, sem correntinha. Na próxima, então, eu faço três pontos altos. Aí, eu vou pedir pra você fazer um teste, como que vai dar certo pra você. O ideal é que você vai circular toda a sua peça agora com pontos altos e que você coloque a sua peça assim e fica certinho, tá? Então, você tem que testar a tensão do seu ponto. Laço direto, sem corrente. Olha, esse aqui eu fiz três, na próxima alça eu faço quatro. Um, dois, três e quatro. Na próxima alça, três pontos altos. Na próxima alça, quatro pontos altos. Na próxima, três. Na próxima, eu faço quatro pontos. Já cheguei aqui no meu bloco de três pontos. Então, eu trabalho ponto sobre ponto. Um, dois e três. E agora, já dando início novamente, nesta alça, a primeira, eu faço um bloco de três pontos altos. Direto, tudo sem correntinha de intervalo, tá? Já na próxima, quatro pontos altos. E seguimos assim, por toda a volta. Aí, eu vou pedir pra vocês fazer o teste aí, como que vai dar certo pra vocês. Às vezes, dá certo você fazer em todas as alças quatro pontos altos. Somente aqui nos bloquinhos de três pontos, você mantém três pontos. Ou, às vezes, dá certo você fazer em todas as alças três pontos. Pra mim, não deu certo nem de um jeito, nem de outro. Só assim, intercalando mesmo. O meu trabalho ficou aplumadinho, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta, já retorno. E finalizando, então, mais uma carreira. Meu último bloco aqui, quatro pontos. Aqui o terceiro. E o quarto. Finalizo com um ponto baixíssimo no pezinho da segunda correntinha. Bom, pessoal, dessa forma aqui, então, olha, meu trabalho não cria babados. Não quer virar um chapéuzinho, fica certinho, tá? Em volta de toda a minha peça. Finalizamos aqui, então, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreira aqui somente de ponto baixo, mas pegando na alcinha de trás. Que assim, não repuxa tanto o nosso trabalho, porque o seu ponto é justo. Nesta carreira, já quis virar um chapéuzinho. Se você fizer uma carreira agora só de ponto baixo sem aumento, o seu tapete vai querer virar um chapéuzinho, tá? Portanto, se for esse o caso, não faça essa carreira de ponto baixo. Você já dá início na próxima carreira que eu vou explicar, não tem problema nenhum. Só não vai ficar com essa carreira de relevo. Então, eu faço aqui duas correntes, altura do primeiro ponto baixo. Vem no próximo ponto, pego só nessa alcinha de trás do ponto. Cada ponto alto tem as duas cordinhas. Uma, duas, uma, duas, uma, duas. Eu pego só na de trás, eu deixo da frente, ó. Um ponto baixo. Próximo ponto, só na alcinha de trás, um ponto baixo. E sigo assim por toda a volta. Não aperta muito esses pontinhos baixos, tá? Seu ponto for muito justinho, então. Porque a sua carreira, o seu trabalho pode criar aí um chapéuzinho, né? Ele pode querer emborcar. E não vai ficar legal. Só que essa carreira é pra dar esse relevinho aqui, tá? Então, pegando assim por trás da correntinha, não aperta muito e o meu trabalho segue certinho ainda. Como eu já fiz um teste naquele centrinho, né? Que eu mostrei pra vocês ali que eu fiz no fio quatro. Então, é só ir contornando, sempre pegando na alcinha de trás do ponto com um pontinho baixo. Finalizando mais uma carreira, meu último ponto baixo. Ponto baixíssimo, gente, olha, no pezinho da segunda correntinha, tá? Do nosso primeiro ponto baixo. Bom, feito isso, eu tenho umas dicas pra trazer pra vocês. Nossas próximas carreiras agora, a gente sempre vai fazer grupinho de dez pontos baixos e pular quatro pontos. Então, sempre tem que ser de 14 em 14. Eu já contei aqui ao redor de toda a minha peça, sempre fazendo dez pontos baixos, pulando quatro pontos. Aqui no final, vai me faltar quatro pontos. Vai encontrar bloquinho de dez pontos altos com bloquinho de dez pontos. Não vão me sobrar quatro pontos a serem pulados. Portanto, como eu já sei disso, nos quatro primeiros bloquinho, eu trabalho dois pontinhos baixos juntos. Pra que me sobre quatro pontos a serem pulados aqui no final, ok? Portanto, se você fez sua peça maior, você deve fazer esse cálculo. Contar ao redor de toda a sua peça agora, ver quantos pontos tem, pra ver se vai bater de 14 em 14, ok? Caso faltar, você faz adaptação assim como eu estou fazendo aqui. Então, finalizei, vou subir duas correntes, altura do primeiro ponto baixo. No próximo ponto baixo, olha, pegando as duas cordinhas agora, tá? Um ponto baixo, já é o segundo. No próximo, um ponto baixo, já é o terceiro. Como eu vou fazer adaptação nos quatro primeiros blocos, então, no próximo ponto eu já trabalho dois juntos, olha. Um e dois, no mesmo ponto. Já tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, o sexto. Aqui no próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. No próximo, o nono. E no próximo, o décimo. Bem folgadinho também, tá, gente? Pra não repuxar a peça. Então, eu já fiz aqui uma adaptação. Já encaixei um pontinho baixo aqui, porque eu sei que vai me faltar aqui, tá? Dez pontos baixos. Trabalho um cordão de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço bem folgadinho, quem preferir, faça seis. Vou pular quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu prendo com ponto baixo. E já é o meu primeiro ponto baixo do próximo bloco de dez pontos. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Faço adaptação aqui também. Dois pontos altos, pontos baixos, perdão. No mesmo ponto, olha. No mesmo ponto, eu trabalhei dois juntos. Pode ser no começo, no final. O importante é trabalhar dois juntos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. O nono. No próximo. E no próximo, o décimo. Mais um bloco de dez pontos. E eu fiz a adaptação já em dois blocos. Eu preciso de quatro. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E no próximo, eu inicio mais um bloquinho. De dez pontos. Olha, sendo ponto sobre ponto. Aqui já é o quarto. O quinto. Preciso de mais uma adaptação. Então, no próximo, eu trabalho dois juntos. Dois pontos baixos sobre o mesmo ponto. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo, o oitavo. No próximo, o nono. E no próximo, o décimo. É minha terceira adaptação. Ok? Cinco correntes. Pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E no próximo, um baixo. Já é o primeiro do bloquinho de dez pontos. Eu já posso aqui no início, ó, fazer dois juntos. Já fiz dois juntos no mesmo ponto. E sigo. Aqui o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E o décimo. Então, eu já fiz as quatro adaptações. Trabalhando nesses quatro bloquinhos. Eu trabalhei em alguns pontos. Dois pontos baixos juntos. Então, já vão me sobrar os quatro pontos que eu falei pra vocês que ia faltar aqui. Porque eu fiz toda a contagem antes de iniciar. Então, eu peço que vocês façam o mesmo procedimento. Porque vocês podem ter feito a peça maior ou menor. Então, eu não sei com quantos pontos vocês vão estar. Tá jóia? Agora, segue normal. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Pula sempre quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. E no quinto, olha, um ponto baixo. Que já é o primeiro do próximo bloco de dez pontos. Agora, pode trabalhar normalmente. Ponto sobre ponto até completar dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Um sobre cada ponto. Mais uma dica. Eu trabalho bem folgadinho pra não repuxar o meu trabalho. Caso o seu ponto seja bem apertadinho. Ai, Edilene, mesmo fazendo assim, o meu tá querendo virar um chapéuzinho. Gente, trabalha dois pontos baixos juntos. Em mais bloquinhos. Ah, mas não vai dar certo aqui no final. Você faz adaptação, não tem problema. Chegou aqui no final, viu que faltou ponto? Tem que terminar com dez pontos baixos. E pular os quatro pontos e finalizar aqui. Não sobrou ponto? Volta, desmancha uns dois, trabalha junto. Se o seu ponto é muito apertadinho, em cada um você pode trabalhar em algum ponto, dois juntos. Não precisa ser só nesses quatro. Você vai adaptando até bater certinho, tá? O importante é a sua peça ficar certinha aqui. Então, você pode fazer dois pontos baixos juntos em outros pontos. Pra assim, o seu trabalho não querer virar aí um chapéuzinho. Tá joia? Eu passo todas as dicas pra que todos consigam fazer. Porque cada um tem uma tensão de ponto, né, gente? Um ponto mais soltinho, um ponto mais apertadinho. Às vezes dá certo pra um e pra outros não. Então, agora eu sigo com as minhas cinco correntes de intervalo. Sempre pulando quatro pontos de base. E no próximo, prendo com ponto baixo, que já é o primeiro do próximo bloquinho de dez pontos. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira. Deixei assim a peça pra mostrar pra vocês, olha, que fica certinho, tá? Não repuxa, não cria babados. Mas, eu queria que vocês fizessem as adaptações conforme for a tensão do ponto de vocês. Dez pontos baixos, me sobrou quatro pontos a serem pulados. Um, dois, três, quatro. Porque eu fiz as devidas adaptações aqui. Colocando dois pontinhos baixos juntos em quatro bloquinhos. Pra que me sobrasse esses quatro pontos. Se não ia bater aqui bloquinho com bloquinho, não ia ter esses quatro pontos a serem pulados, tá? Faço o meu último cordão de cinco correntes. Três, quatro, cinco. E finalizo aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha. Ou seja, aquele nosso primeiro pontinho baixo. Ponto baixíssimo. Ok? E vamos dar início à nossa próxima carreira. Bom, pessoal, nossa próxima carreira. Agora, antes de iniciar, eu quero trazer pra vocês mais uma dica. Que vocês podem, né? Se vocês tiverem mais experiência no crochê, estar adaptando um outro bico de acabamento aqui, nesta peça, que fica bacana também, tá? Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, então, sobre a segunda correntinha. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meu terceiro ponto baixo da base. Estou sobre o primeiro, eu venho no segundo baixíssimo, no terceiro baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto baixo, subo duas correntes. A altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, o segundo. Nós vamos ter seis pontos baixos aqui. No próximo, o terceiro. Opa! Terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. Ou seja, eu vou deixar sempre dois aqui no início sem trabalhar e dois aqui no final. Ok? Sem correntinha de intervalo, eu laço o fio, venho nesse cordão de cinco correntes e trabalho dez pontos altos aqui dentro. Se você achar que vai repuxar o seu trabalho, faça uma correntinha de intervalo antes de iniciar o bloco de dez pontos, tá? Aqui eu não fiz. Se você ver necessidade, faça. Aqui, então, já é meu quarto ponto. O quinto. O sexto. Sétimo. Oitavo. Nono ponto alto. E o décimo. Tudo no cordão de cinco correntes. Dez pontos altos, ok? Sem correntinha, novamente. Se você ver necessidade, faça uma correntinha. Venho no bloquinho de dez pontos baixos, pulo os dois primeiros. A partir do terceiro, olha, um ponto baixo. Já vou contando. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. O quarto, no próximo. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. Sempre vamos pular os dois primeiros e deixar os dois últimos. Sempre vamos ter seis pontos baixos. Sem correntinha, venho na alça de cinco correntes e trabalho dez pontos altos. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Aqui já é meu quarto ponto. Quinto. Sexto. Sétimo. O oitavo. O oitavo. O nono. E o décimo. Dez pontos altos, ok? Venho no próximo bloco de dez pontos baixos, sempre pulo um, dois. A partir do terceiro, eu dou início. E ficando um total de seis pontos baixos, pois estou pulando dois no início e dois no final. Ok? Deixei aqui meu sexto ponto baixo. Deixei os dois últimos. E seguimos, então, com essa repetição por toda a volta. Finalizando, então, mais uma carreira. Meu último bloco aqui de dez pontos. Venho aqui no pezinho da segunda correntinha, um ponto baixíssimo direto, ok? Gente, aqui, olha, eu não falei na carreira anterior, mas eu fiquei no total de dezoito alças de cinco correntes, tá? Porém, dezoito blocos de dez pontos altos aqui, nas minhas duas peças. Tá, jóia? Se você fez maior, você vai ter mais bloquinhos de dez pontos aqui. Eu fiquei com dezoito no total. Bom, finalizamos, então, mais uma carreira. Eu vou caminhar novamente até o terceiro ponto de base. Estou sobre o primeiro ponto baixo, venho no próximo com o baixíssimo. E no terceiro ponto, no próximo, baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto, eu subo duas correntes. Primeiro ponto baixo, e no próximo, o segundo ponto baixo. Nesta carreira, teremos somente dois pontos baixos. Sempre deixando os dois primeiros e deixando os dois últimos. Só que agora, eu faço uma corrente de intervalo. Vou laçar o fio duas vezes, porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Porém, eu vou pegar por trás do meu ponto, tá? Em cada um desses dez pontos, vamos ter um ponto alto duplo. Pegando por trás do ponto, pra ele ficar em relevo. Então, eu venho com a agulha, olha, lacei duas vezes por trás do meu pontinho alto, do primeiro já. Dou uma puxadinha assim com o dedo, ó, pra facilitar. Passo aqui na frente do ponto, busco o fio, e venho trazendo ele aqui pra trás. Dou aquela alongadinha, laço, puxo duas cordinhas, laço, puxo duas, laço as últimas duas. Ok? Ponto alto duplo em relevo. Uma corrente, novamente, duas laçadas, venho no próximo ponto. Com a agulha lá de trás, olha, passo aqui na frente do meu ponto, busco o fio, venho trazendo. Dou aquela alongadinha, laço, passo por duas cordinhas, laço por duas cordinhas, laço as últimas duas. Já é o segundo. E sigo assim, em todos os pontos, tá? Duas laçadas, no próximo. É rápido, tá, gente? Eu tô fazendo devagar pra mostrar pra vocês o passo a passo. Uma correntinha, no próximo, sempre laçando duas vezes, dá uma puxadinha com o dedo, vem lá de trás, passa na frente do ponto, busca o fio, vem trazendo, olha. Dá aquela alongadinha, laça, puxa duas cordinhas, laça duas cordinhas, laça as últimas duas. Ok? Já é meu quarto ponto. Uma corrente entre um e outro. E repito nos demais, em todos, nos dez pontos, o mesmo procedimento. Finalizando aqui, meu último ponto, não se esqueçam, tá, que ele fica bem aqui no cantinho. Dez pontos altos duplos em relevo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, fica esse relevinho aqui, tá? Uma corrente, vem no bloco de seis pontos baixos, pulo os dois primeiros, a partir do terceiro, olha, um ponto baixo, e no próximo, o segundo. Deixo os dois últimos, e repito o mesmo procedimento. Uma corrente, sempre alongando, alongando não, perdão, sempre laçando o fio duas vezes, já no primeiro, olha, por trás do ponto, mesmo procedimento. Ficando com dez pontos altos duplos em relevo. Uma corrente entre um e outro. Então, seguimos com essa mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar mais essa carreira, e já retorno aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último ponto alto duplo em relevo, dez pontos altos duplos. Uma corrente, finalizo aqui no pezinho da segunda correntinha com ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira agora, é a nossa penúltima carreira. Nós vamos caminhar até esse primeiro intervalo aqui, entre um ponto alto relevo duplo e outro. Então, eu tenho aqui à frente mais um ponto baixo, então, eu venho sobre ele, faço um baixíssimo, eu vou caminhando até chegar lá naquele intervalo. Tenho aqui uma correntinha de intervalo, eu entro na alcinha da correntinha, olha, em uma alcinha, um ponto baixíssimo. Tenho à frente um ponto alto duplo, um baixíssimo, e aqui eu tenho o espaço de correntinha. Já faço direto, olha, um ponto baixo. Certo? Feito o ponto baixo, eu faço três correntinhas, venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Novamente, três correntinhas, venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Vou trabalhando desta forma agora, sempre três correntes e prendendo com ponto baixo no próximo intervalo. Finalizando aqui, três correntes, ponto baixo aqui no próximo intervalo. Nós vamos ter aqui um total de oito alças de três correntes, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito isso, eu faço uma correntinha de intervalo, já passo aqui para o meu próximo grupo, perdão, de dez pontos altos duplos. Já venho nesse primeiro intervalinho, entre um e outro. Um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu inicio novamente. Três correntes, ponto baixo no próximo intervalo. Três correntes, ponto baixo no próximo intervalo. E vamos ter novamente oito alças de três correntes. Finalizando aqui, minha última alça de três correntes, ponto baixo no intervalo. Oito alças, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma corrente, passo para o próximo motivo, entre um ponto alto duplo e outro, já nesse intervalinho, um ponto baixo. E sigo com as minhas alças, que são oito no total. Mesma repetição por toda a volta. Gente, olha, eu dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês, que é bem nesta parte aqui, estou quase finalizando, olha, quase chegando aqui onde nós iniciamos. Faltam um motivo e meio pra mim finalizar e já acabou meu fio. Lembra que eu falei lá no início da videoaula que falta bem pouquinho? A gente precisa abrir um segundo novelo pra estar finalizando, tá? Então, acabei de abrir meu novelo, acabou aqui meu fio. Vou fazer mais um cordão aqui de três correntes, olha, uma, duas e três. Venho no próximo ponto, vou fazer meu ponto baixo, porém, eu paro aqui, eu não laço esse fio que está acabando. Eu já laço o novo fio, tá? Meu novo novelo, olha. Peguei aqui a pontinha, deixo uma pequena sobrinha, então, vou fazer novamente, olha. Fiz as três correntes, entro aqui no intervalo, busco meu fio que está acabando, dou uma alongadinha. Ao invés de pegar ele pra passar aqui por dentro, eu já pego meu novo fio, tá? Do novo novelo. Deixo uma pequena sobrinha, busco aqui o fio e passo por dentro, executando o meu pontinho baixo. Ajusto, puxo a sobrinha que eu deixei do novo novelo e a sobrinha do fio que acabou. E termino de concluir a minha peça, olha. A minha peça não, a minha carreira, perdão. Três correntes novamente, já buscando, olha, o novo fio, tá? Do novo novelo. Vem no próximo espaço, ponto baixo, três correntes, próximo espaço, ponto baixo. Sigo normalmente, já agora, com o novo novelo, tá? Então, falta bem pouquinho, a gente precisa colocar, abrir o novo novelo. Para finalizar, um pouquinho da penúltima carreira e a última carreira. Olha, fica imperceptível a união. Aqui atrás, eu deixei as sobrinhas, a gente sempre dá uma puxadinha. Aqui é o fio que acabou. Lá no finalzinho, eu explico pra vocês como que a gente faz o arremate, tá? É dividir o fio ao meio, duas partes, o mesmo procedimento, ok? Agora, aqui é meu último motivo. Uma corrente e sigo normal. Ponto baixo e as minhas alças de três correntes. Bom, aqui já finalizei, então. Fiz a minha última alça de três correntes, uma correntinha de intervalo. E aqui foi onde nós iniciamos, com aquele primeiro pontinho baixo. Eu venho no pontinho baixo, olha, um baixíssimo, ok? Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Tenho aqui minha primeira alça de três correntes. Eu já entro aqui, olha, direto. Faço um ponto baixo. O segundo ponto baixo, na mesma alça. Dois pontos baixos, faço um ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Agora, na próxima alça, eu faço apenas um ponto baixo e o ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo, prendo com ponto baixo. Mais uma vez, próxima alça, só um ponto baixo, três correntes e o ponto picô. Já na minha próxima alça, eu faço dois pontos baixos, olha. Um ponto baixo e o segundo. No segundo, eu faço o ponto picô, porém, agora eu faço com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volto nas duas cordinhas, prendo com ponto baixo. Esse aqui vai ficar bem centralizado aqui na nossa peça, ok? Próxima alça, um ponto baixo e o picô. Próxima alça, um ponto baixo e o picô. Na minha próxima alça, também, um ponto baixo e o ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas, ponto baixo. Já na minha próxima alça, eu faço apenas dois pontos baixos, é a última alça. Um ponto baixo e o segundo, sem ponto picô. Então, fica dividido dessa forma. Três pontos baixos com picô, porém, esse primeiro eu faço dois baixos. Aqui no meio, faço dois baixos, conforme vocês viram, e um picô maior de seis correntes. Três pontos baixos com picô e nesse último, somente dois pontos baixos, ok? Vou repetir mais uma vez com vocês. Aqui, quem preferir, pode fazer uma correntinha para passar aqui, ó, para o próximo motivo. Eu não faço, tá? Já venho direto nessa primeira alça, faço um ponto baixo e o segundo. Três correntes, ponto picô, voltando nas duas cordinhas do ponto baixo. Já na próxima alça, já vou direto, um baixo e o ponto picô. Na minha próxima alça, também, um ponto baixo e o ponto picô. Três correntes, ponto baixo nas duas cordinhas. Já na minha próxima alça, que é a alcinha que vai ficar centralizada, eu faço dois pontos baixos... E o ponto picô com seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Próxima alça, apenas um ponto baixo e o ponto picô. Próxima, um ponto baixo e o ponto picô, já é o segundo, tá? E na próxima, um ponto baixo com picô, é o terceiro. Se vocês perceberem, fica três pontos picô pra cada lado e o ponto picô maior centralizado, olha. Um, dois, três, o maiorzinho e um, dois, três. Porém, esse primeiro eu faço dois baixos e esse do meio também. Nesse último, apenas dois baixos, sem ponto picô. Passa para o próximo e repete o mesmo procedimento que fizemos aqui nos dois anteriores. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meus últimos pontinhos, dois pontos baixos aqui na última alça, olha. E aqui onde a gente fez a união, olha, do fio, eu aproveitei e fiz o pontinho baixo sobre o fiozinho. E agora, eu venho arrematando juntinho com vocês. Então, não fica nó, olha. Fica imperceptível, tá? Dois pontos baixos e pra finalizar totalmente a nossa carreira, a gente vem naquele primeiro pontinho baixo que fizemos lá no início da nossa volta. Ponto baixíssimo e aqui podemos cortar o fio e fazer o arremate. Cortei, passo por dentro aqui da laçadinha. E vamos fazer o nosso arremate. Eu vou pesar aqui pra me ver quanto que eu tirei desse novelo aqui, tá? Pra gente fazer a finalização aqui da nossa peça. Olha, gente, nem 20 gramas, tá? Porque esse novelo contém 400 gramas, eu tenho 383 gramas aqui ainda. Então, 17 gramas eu tirei pra mim poder finalizar a nossa peça, ok? Bom, aqui sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha, olha. Eu trago esse fio aqui para a parte de trás da minha peça. Vou dividir ele em duas partes. Como é o fio seis, três perninhas pra cada lado. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento nas partinhas ali que a gente fez a união dos fios, tá? Dividir em duas partes, pego um fiozinho ainda aqui na parte de trás da minha peça, passo. Dou aqui uns dois nozinhos. Bem de leve, pra não repuxar lá na frente. E esse excesso ainda eu venho escondendo por alguns pontinhos, tudo aqui na parte do avesso. Onde tem mais pontos, olha, eu venho trazendo. Depois é só cortar rente, gente, e dar um pinguinho de cola, tá? Fica bem arrematado, bem seguro aqui a nossa peça. Passei aqui, corto rente. E dou um pinguinho da cola pano da círcula. E aqui também, né? Onde a gente fez a união dos fios, a mesma coisa. Cada perninha dessa daqui, olha, cada pontinha, eu divido em duas partes e faço aquele mesmo procedimento que eu acabei de fazer aí. Inclusive, quem iniciou com o círculo mágico também, tá, gente? Faz esse mesmo arremate lá no início. Sempre do lado avesso da peça, tá? Dividi o fio ali, passo uma perninha pra me poder dar o nozinho aqui. Dou aqui uns dois nozinhos também, bem de leve. Passo esse excesso por entre alguns pontinhos e faço a mesma coisa com a outra pontinha ali, tá? Vem passando, olha, corto rente o fio e dou um pinguinho de cola pano da círcula. Bom, pessoal, prontinho. Já fiz aqui todos os meus arremates. Olha, aqui essas pontinhas, olha, é legal você fazer esse procedimento aqui. Tá vendo como que muda o aspecto do nosso trabalho? Pra você poder tirar uma fotinha bem bacana e fazer uma boa apresentação aí, tá? Então, antes disso, olha, vai ajustando aqui, bem bonitinho, que fica bacana, tá joia? E assim, então, eu vou finalizando mais uma videoaula aqui no canal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir pra você deixar o seu like aí, que me ajuda muito na divulgação do canal, tá joia? Muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus